Hoje, meu dia foi muito especial, mas muito especial. Primeiro, por quê? Porque hoje eu fui participar e fui homenageado também lá no SBT pelos 60 anos do programa Silvio Santos. E olha o que eu ganhei depois da gravação. Ganhei esse troféu, lindíssimo, lindíssimo da produção. Ganhei das mãos da Patrícia Abravanel. Com exclusividade, eu estou mostrando para vocês. Os artistas que passaram pelo palco hoje ganharam. Eu não vou contar muitas coisas para vocês, porque senão quebra todo o ineditismo da história que está tão linda. Gente, mas está tão lindo, tão linda as homenagens que fizeram ao programa Silvio Santos. Vocês não têm ideia como está lindo tudo o que fizeram. Desde as 10 horas da manhã de hoje, eu cheguei um pouco mais tarde, porque saí do morning show e fui diretamente para lá. Mas eu encontrei mais tanta gente, mais tanta gente, querida. Tanta gente amiga que eu não via há anos. Lógico que eu via pela televisão. Mas tanta gente que eu não encontrava há anos. Tanta gente que eu não via, que eu não podia abraçar. E aí, depois da nossa gravação, durante a gravação, depois que eu terminei a minha gravação, no palco ainda, a Patrícia me entregou nas mãos. Olha, mas foi de um carinho, de uma gentileza, pessoal. Olha só, esse aqui é o troféu, que é o Silvinho, né? E aí eles me entregaram. E ó, deixa eu contar para vocês. Eu encontrei Sonia Lima, Leão Lobo, Ari Toledo. Eu encontrei todo mundo que vocês possam imaginar. Vou até colocar um pouquinho aqui mais, aqui do lado, para que vocês possam ficar com a imagem dele aqui. Acho que aqui da leitura não dá. Dá, não dá? E aí, olha só. Tiveram várias gravações. Então, eles fizeram uma simulação. Simulação não, fizeram um mini show de calouros. Fizeram um mini Qual é a Música. Fizeram um namoro na TV. E aí eles foram fazendo, assim, vários trechos dos programas do Silvio Santos. E aí eles vão condensar absolutamente tudo. E vão colocar tudo isso dentro de uma caixinha. E exibir para vocês durante o programa Silvio Santos. Mas foi muito legal, mas muito legal. E eu encontrei ali, olha, Vanderleia. Encontrei quem mais? Olha, tinha muita gente circulando por lá, mas assim de imprensa. Gente, mas estava assim, assim de jornalista. Muito jornalista, mas muita gente. Mas muita gente. Para vocês terem uma ideia, metade do auditório do programa Silvio Santos estava de jornalista. Muito fotógrafo, muita coisa, mas tinha muita gente. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Ah, deixa eu contar para vocês. Aí eu estava lá, né, durante, estava terminando a gravação. Enfim, tinha terminado a gravação, eu estava indo embora. Aí eu ouvi assim, Felipe, Felipe. Que eu olhei a Dona Iris Abravanel. Gente, ela me deu um abraço. Mas um abraço, mas um abraço tão gostoso, mas tão gostoso. Ela me acolheu, mas de uma forma tão carinhosa. Falou que saudades. Porque fazia muito tempo que a gente não se via mesmo, né? Encontrei a Daniela Beirute, a filha do Silvio, que agora assumiu a vice-presidência. A Renata também estava lá, a Rebeca, Silvinha também estava lá sentada, a Cíntia, todas elas lá. E assim, a Zilda, a secretária do Silvio, estava lá também. Encontrei a Zilda, abracei a Zilda. Nossa, olha, foi muito gostoso rever toda essa gente. E a Dona Iris, assim, abracei ela. E ela me abraçava com tanto carinho, mas com tanto carinho. Olha, gente, eu fiquei muito, mas muito emocionado. Eu fiquei muito feliz em rever todo esse pessoal. E encontrar toda essa gente, assim, que de quer ou não, fez parte da minha vida, da minha história. Exatos, eu assinei meu primeiro contrato com o SBT, eu assinei em 1997. Vocês imaginam assim, olha, é muito tempo, pessoal. É muito tempo. Então, vocês imaginam assim, papai tem história, titio tem história dentro da televisão. Então, não adianta, às vezes, virem querer falar, querer dizer, enfim, porque eu conheço. Eu sei exatamente quem são as pessoas, eu sei exatamente, às vezes, do que eu estou falando. Eu sei, quando as pessoas vêm me contar a história, às vezes a gente se faz de besta, mas a gente sabe a verdade, qual é. Então, por quê? Porque a gente tem história, né? A gente sabe realmente a forma como as coisas aconteceram. E aí, ali eu acho que foi a representação, pessoal, de absolutamente toda uma trajetória. Foi através do SBT, quando eu entrei, que eu pude estudar, que eu pude fazer jornalismo, que eu pude me formar, que eu pude realmente começar a encabeçar uma carreira, que eu pude correr atrás, que eu pude correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, driblar os inimigos, os invejosos também, porque eles fazem parte do caminho, infelizmente, né? Porque seria muito mais fácil se a gente pudesse dar as mãos, enfim, todo mundo sair andando. Mas não, mas quando você realmente, você tem o dom, ou quando você realmente tenta ir buscar alguma coisa na sua vida, a gente sabe que existem pessoas que algumas pessoas, elas acham, ou elas acreditam que aquilo não é pra você. Simplesmente falam, eu não quero que ele esteja naquele lugar. Eu acho que eu não tenho competência. É te lascar, rapaz. Quem é você pra achar se eu tenho competência ou não? Quem tem que buscar o meu sonho, o meu objetivo? Quem tem que achar o que eu devo ou não devo? Sou eu. Não é jornalista A, B ou C. Não é imprensa A, B ou C. Quem tem que ir buscar e quem tem que se sentir feliz sou eu. E aí, navegando, buscando, estudando e, sem dúvida, ir remando contra as histórias que eu realmente acreditei, foi que realmente eu consegui me formar estudando, trabalhando e, através do meu salário, que o SBT me pagava todos os meses, eu bancava a minha faculdade, eu ia pra faculdade todos os dias e ali eu me formei. E ali eu consegui. Depois fui fazer estágio, depois fui fazer estágio em jornal, fui fazer estágio em revista, fui fazer estágio nos veículos aqui em São Paulo e aí as coisas foram acontecendo, foram acontecendo e eu sempre trabalhando e galgando minha história. Mas o meu caminho começa realmente lá atrás, em 1997, quando eu assino com o SBT, que eu entro realmente pra começar uma história lá dentro. e, a partir dali, eu começo realmente a buscar um caminho dentro do próprio jornalismo, porque daí eu entendo que eu tinha que fazer uma faculdade, eu já tinha, já era formado, eu já tinha feito um curso profissionalizante, já era formado como ator e eu já tinha o curso de artes cênicas. Eu fiz o curso profissionalizante de dois anos, já tinha o DRT de ator. Ok, entrei no SBT, beleza, fazia o papel que eu exercia lá dentro. Ali, a partir dali, eu entendi que aquilo lá não era o meu caminho. Eu não queria trabalhar em novela, eu não queria ser ator, eu não queria nada, eu queria trabalhar com comunicação. E pra eu poder trabalhar com comunicação, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que realmente estudar, eu tinha que buscar outros caminhos. E aí o que eu fui fazer? Fui fazer jornalismo e não me arrependo. E eu falo, quem bancou minha faculdade? Quem bancou minha faculdade fui eu, mas quem realmente me ajudou a pagar, porque me deu emprego e eu trabalhei ali durante quase oito anos, foi realmente o SBT. Então, se eu devo a minha história também, e foi hoje, durante a gravação, que eu me emocionei muito, inclusive, eu até chorei, assim, eu vou contar só um pedacinho pra vocês, eu me emocionei, teve um momento ali que eu chorei, realmente muito emocionado, e que eu falei pra Patrícia Bravanel ali durante o programa. Eu peguei e falei pra ela, eu falei, olha, eu tenho que agradecer e dizer pra vocês que eu acho que cada irmã sua tem um carimbo na minha história e na minha carreira. Porque realmente é verdade. Através do pai dela, através das irmãs, ali a gente vê tudo acontecer, porque foi ali que tudo começou a acontecer, e através de lá eu pude realmente buscar meu caminho, minha história, porque minha vida nunca foi fácil. Se todo mundo acha assim, ah, é porque ele nasceu falando. Não, gente, não é. A vida de todo mundo é difícil. Ou você pensa que eu nasci com o microfone na mão, com um par de olho azul, falei, ah, vou sentar ali, ponto e acabou. Não, eu tive que remar, eu tive que buscar, eu tive que fazer acontecer, eu tive que estourar, muitas vezes, porta com os pés, né? Porque muita gente, às vezes, não queria dar oportunidade, muita gente achava que não tinha que dar oportunidade, né? Então, assim, eu tinha que provar algumas coisas, às vezes, de vez em quando. Então, quando chega nesse momento em que a gente parte pra isso, sem dúvida alguma, são vocês também os responsáveis por isso. Porque são vocês que se inscrevem no canal, são vocês que dão like, são vocês que acionam o sino, porque se nada disso vocês fizessem, eu não teria porquê, antes de começar a live, estar com quase 400 pessoas esperando aqui uma live.